Então, hoje vocês vão aprender a resolver equações desse tipo. Então vamos começar com a seguinte situação. Sejam P e Q reais. Sejam P, Q e alfa, números reais. P, uma função polinomial. De grau N, tá? E a equação diferencial linear. F2 linhas de X mais P de X. F1 de X mais P de X, não. F1 de X mais P de X igual a P de X vezes e elevado a alfa X. Então, é esta equação aqui. Você vai aprender a resolver. Na aula passada, tá? Na aula passada, você aprendeu a resolver ir assim e assim, tá? Na aula passada. Para achar uma solução particular. Qual é o procedimento? Você acha uma solução particular desta equação. Acha a solução geral da equação homogênea associada. E a solução geral desta equação é a solução geral da homogênea, mas uma solução particular não homogênea. Então, o procedimento que está justificado nas notas, isso é uma proposição, é o seguinte. Se alfa, alfa real, não é raiz, desculpe, se alfa real não é raiz da equação U2 mais PU mais Q igual a zero, Então, esta equação aqui, a EDL, possui uma solução PCP dada por PCP de X igual a ANX elevado a N, mais A1X, mais A0, vezes E elevado a alfa X, tá? A solução dessa forma, qualquer que seja o X real, onde o A índice N, o A índice 1 e o A índice 0 são números reais. Isso no caso em que alfa não é raiz da equação. Se alfa é raiz simples da equação U2 mais PU mais Q igual a zero, Então, a equação diferencial linear, esta equação aqui, não homogênea, possui uma solução PCP dada por PCP em X A índice N, mais A índice 1X, mais A índice 0, vezes E elevado a alfa X, qualquer que seja o X real, Onde, a mesma coisa, A índice N, A índice 1, A índice 0 são números reais. E o terceiro caso possível é se alfa é raiz dupla. Alfa é a raiz simples, significa que a equação tem duas raízes reais e distintas e alfa é uma delas. E raiz dupla? Alfa é a única raiz da equação. Então, se alfa é raiz dupla da equação característica, né? Que é a equação U2 mais PU mais Q igual a zero. Então, a equação diferencial linear, não homogênea, possui uma solução PCP PCP dada por PCP em X igual a X2 ANX elevado a N mais A1X mais A0 VZ elevado a alfa X qualquer que seja o X real Onde os coeficientes são todos números reais. Tá? Tá bom? Então, esse é o procedimento. Isso aqui é uma proposição, tá? E a demonstração está nas notas. Nas notas de aula que estão aí na descrição do vídeo e as notas de aula que eu mando pra vocês. Quer dizer, a prova por que que isso é verdade. Por que que você tem que buscar uma solução particular dessa forma se o alfa não é raiz? Por que que a solução particular ser buscada é dessa forma se o alfa é raiz simples? E por que que a solução particular tem que ser buscada dessa forma onde alfa é raiz dupla? Tá nas notas. Não vou não vou usar o tempo de aula pra essa demonstração, não. Vou usar o tempo de aula pra aplicar isso aqui. A demonstração vocês veem nas notas. Então, com isso eu peço pra você resolver, ó. Resolva a equação diferencial linear essa equação aqui. F2' em x mais f' em x igual a x vezes elevado a 2x. Resolva essa equação. Então, a luz disso aqui, a luz disso aqui, quem é a função polinomial? É x. E quem é o alfa? É 2. Então, resolver por completo esta equação, ou seja, quando eu digo resolva a equação, é achar a sua solução geral. Tá? Vamos achar a solução geral desta equação. Então, como é que eu faço pra achar a solução geral desta equação? Então, vamos lá. Então, começa com a equação característica. A equação característica. Qual é a equação característica aqui? Qual é? Deixa eu ver. F duas linhas de x mais F linha de x igual a x. Então, quem é a equação característica? Quem é? O ao quadrado mais 1 igual a zero. Da equação diferencial linear homogênea. Qual é a equação homogênea associada? Qual é? F duas linhas de x mais F linha de x igual a zero. Dessa equação aqui. Possui Duas raízes Duas Raízes Tá? Reais E Distintas. Quais são as duas raízes distintas? Quais são? Zero E menos 1 Então, você já tem a solução geral da equação diferencial linear homogênea. Daí, a solução Geral FIgê Da equação diferencial linear homogênea É Dada Por Tá gravando aí? É dada por FIgê De x Igual A A Vezes E Levado a 0x Que é 1 Mais B Vezes E Levado a Menos x Qualquer que seja o x real Onde A e B São constantes Reais Agora O alfa Aqui Olhando para a equação diferencial linear homogênea Não é raiz da equação característica Ó O alfa Não é raiz da equação característica Então A solução particular A ser buscada Tem que ter esta forma Então Além disso Além disso A equação diferencial linear Não homogênea Possui Uma Solução Psi Dada por Psi Dada por Quem é Psi de x Vai ser esta forma O polinômio É x Tem grau 1 Então A solução Vai ser da forma Ax Mais b Vezes e elevado a 2x Qualquer que seja o x real Onde A e b São números reais Isso é o que diz o procedimento É Tá Tá bom Tá tudo explicado lá Nas notas Por que que isso funciona Demonstração De por que que isso funciona Está nas notas Tá Então É o caso aqui O alfa O alfa é quem O alfa é 2 Não é raiz da equação Característica Da equação diferencial linear Homogênea Associada Que é essa equação aqui Então A solução a ser buscada Desta equação Tem essa forma Tem Pode ir atrás que tem Teorema Não teorema Tá tudo justificado Lá Agora Tem só Pra eu achar a e b Eu tenho que derivar E jogar na equação E verificar o a e b Suficientes Os valores de a e de b Para os quais Vale a igualdade Mas pra isso Eu preciso derivar Quem é a derivada De fia em x Quem é? É a Vezes elevado a 2x Mais quanto? 2 A x mais b A x mais b A x mais b E elevado a 2x Qualquer que seja o x real Derivada segunda Quem é? É 2 a e elevado a 2 a e elevado a 2 a e elevado a 2 x Mais quanto? Mais 4? Mais 4 Mais 4 A x mais b A x mais b A x Elevada a 2x Isso Qualquer que seja o x real E Agora você tem o seguinte FI É solução FI A FI não PSI PSI É Solução Da equação diferencial linear Desta equação aqui Se e somente se Lá FI Duas linhas em x Mais PSI PSI Duas linhas em x PSI É solução Mais PSI Linha em x É igual a x Vezes elevado a 2x Qualquer que seja o x real Mas isso é verdade Se e somente se Quem é a derivada segunda? 4a A elevado a 2x Tá? Mais 4 A x mais b Elevada a 2x Isso é a derivada segunda Mais o que? Mais a derivada primeira Quem é a derivada primeira? A Elevada a 2x Mais 2 A x mais b É elevado a 2x Isso aqui tem que ser igual a quem? A x É elevado a 2x Qualquer que seja o x real Mas isso é verdade Se e somente se Agora vamos agrupar O que é que multiplica É elevado a 2x Vamos lá O que é que multiplica É elevado a 2x Vamos lá É Ó Esse aqui dá o que? 5a Tá Onde é que tem mais E elevado a 2x 4b O que é que tem E elevado a 2x De novo? Mais 2b Vezes e elevado a 2x Mais Agora o que é que multiplica x vezes e elevado a 2x Fica o que? O que é que multiplica É x elevado a 2x 4a Mais 2a X Elevado a 2x Isso aqui tem que ser igual a que? A x Vezes e elevado a 2x Qualquer que seja o x real Mas isso ocorre Se somente se Vamos lá Quanto é que dá isso aqui? Dá 5a Mais 6b Elevado a 2x Mais 6a X Vezes e elevado a 2x Né? Isso aqui tem que ser igual a quem? A x Vezes e elevado a 2x Qualquer que seja o x real Para isso ocorrer É suficiente que Ó É suficiente que 5a Mais 6b Seja igual a 0 E o que? E 6a Seja igual a 1 Mas em verdade é se somente se Porque essas duas funções aqui Elas são linearmente Independentes Então vale se Eu nem preciso do se somente se Veja bem Eu só preciso disso Eu só preciso dessa implicação Isso aqui implica isso Tá certo? Mas isso ocorre se somente se O que? O a É igual a 1 sexto Fica até o b O b O b fica aqui Menos 5 sobre 36 Só reforçando Pronto Isso aqui é um si Somente si Mas você só precisa disso Então Daí Diga Pronto Encerra Começa a outra